Olha só, o público infantil já começou a receber a vacina contra a Covid, mas ainda tem gente com dúvidas em relação às doses. E por isso, nós fomos atrás de respostas para vocês. O repórter Rodolfo Pardini vai explicar para a gente agora a diferença entre a vacina de adulto e a vacina aplicada em crianças. Depois de quase se contaminar com o vírus das fake news, Ana Flávia ficou insegura sobre vacinar ou não a filha de seis anos contra a Covid-19. Dúvida que acabou rapidinho depois que ela ouviu conselhos da pediatra da menina. Eu procurei, perguntei o que ela achava, se teria que tomar ou não e ela sempre foi a favor. Ela falou, não, eu sou a favor da vacina e pode aplicar sim, sem medo. Tanto que eu pedi para ela um atestado por conta dela ter comorbidade e já está na lista das primeiras crianças que vão tomar. E a doutora Raquel foi super atenciosa, tirou todas as minhas dúvidas e hoje eu estou super tranquila. O estado de São Paulo começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Nesse momento, estão sendo imunizadas as indígenas quilombolas ou que possuem alguma deficiência. Alguns municípios também começaram a vacinar crianças que possuem algum tipo de comorbidade. É importante a gente, nesse momento, tranquilizar os pais que essa vacina, em momento nenhum, é uma vacina de teste em crianças. Todas as vacinas são testadas, todas. Elas são obrigadas a serem testadas pelas agências regulamentadoras, aqui no nosso país, pela Anvisa. Além da Anvisa, a vacina pediátrica da Pfizer foi rigorosamente analisada e aprovada por outras agências reguladoras de países como os Estados Unidos, Israel, Austrália e Itália. Países que, inclusive, já começaram a imunização das crianças. Em nenhum desses locais foram registradas reações graves à vacina. A imunização das crianças está sendo feita com a vacina pediátrica da Pfizer, que tem algumas diferenças da dose para os adultos ou adolescentes. A cor da tampa é laranja, por exemplo. Para os outros públicos, é roxa. A dose aplicada nas crianças de até 11 anos também é em menor quantidade. O frasco da vacina pediátrica comporta até 10 doses, mais do que na versão para maiores de 12 anos, que tem 6 doses. A vacina da Pfizer para as crianças ainda pode ser armazenada por mais tempo. Dura até 10 semanas na geladeira. Já a dose de adultos e adolescentes, apenas um mês. Outra diferença. A quantidade de princípio ativo usado na vacina para ajudar o sistema imunológico a produzir anticorpos contra o vírus é 80% menor em comparação com a dose para os adultos e adolescentes. A única semelhança é o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose, que é de 21 dias para todos os públicos. Mas, atenção! A criança que tomou a dose pediátrica e completou 12 anos nesse período, deverá tomar a segunda dose também com a vacina pediátrica. Algumas mães questionaram, mas essa vacina do Covid precisa de uma dose, outra dose? A gente vai ficar nessas doses até quando? Gente, só lembrando que, por exemplo, a DTP, que é a difteria tetranicoqueluche, a criança toma com 2, 4, 6 meses, depois de um ano, depois é a dupla tipo adulto a cada 10 anos. Então, é esse sim o mecanismo das vacinas. São feitas com reforços, são feitas com seguro, com uma segurança importante. Segundo a médica pediátrica, a vacinação é a arma mais forte para enfrentar o vírus. Ela ressalta ainda a importância de imunizar o quanto antes as crianças, que estão mais suscetíveis à contaminação, devido ao alto poder de transmissão da variante Ômicron. O que a gente está conseguindo observar é, realmente, com essa variante que é mais transmissível, um desvio dos casos para os não vacinados e aí entra a população pediátrica. A gente sabe que os casos são mais leves, mas se você aumenta o número de crianças infectadas, obviamente, os casos graves vão aumentar, inclusive os óbitos. Ah, e lembra da Ana, lá do comecinho dessa reportagem? Ela, além de ter decidido que vai vacinar a filha, está ansiosa para chegar logo esse dia. A gente sempre confiou na eficácia de todas as vacinas e eu acredito que essa também a gente tenha que confiar. Ah, vamos confiar que vai dar certo e que daqui a pouco as crianças vão estar imunizadas igual a gente. Eu mesmo não tive Covid na época crítica, tive agora, com as duas vacinas tomadas e assim, não tive praticamente nada de sintomas, foi super tranquilo e eu espero que a Ana Laura seja assim também. Se futuramente pegar, ela já esteja com as duas vacinas tomadas. Olha que bonitinha, não, não vou pegar não, né? Conforme a mãe dela falou que se ela pegar, ela vai aí, não vai pegar a doença não. Muito legal, só lembrando que a filha da Ana não tomou a vacina porque ela não está no grupo de comorbidades e Arassatuba, que é onde a cidade que ela mora, ainda não começou a vacinar esse público que não está entre o grupo prioritário por enquanto, mas em breve ela vai receber a primeira dose também. E aí